Eu vou, eu sinto um pré-amar Eu sou meu Deus Eu quero consacrar A te todo o meu coração A te que só Você deu paz a mim A te que só Você deu paz a mim A te todo E Cosa vorrei De più E não me importa De sofrir Se em te eu trovo liberdade A morte Eu tenho paz E sei Se em te eu trovo liberdade A morte Te hai dado paz A morte Eu tenho paz Eu tenho paz E Jesus é com Eu tenho paz Eu tenho paz Eu tenho paz Eu tenho paz Eu tenho paz